Os planos de saúde vão ser obrigados a custear os medicamentos orais usados no tratamento de pacientes com câncer. A determinação da Agência Nacional de Saúde começa a valer no ano que vem. Há quatro anos, Dona Salute descobriu que tinha um tumor no seio. Ela começou a fazer a quimioterapia com o medicamento via oral para combater a doença. O método escolhido pelos médicos era o menos agressivo para tratar esse tipo de câncer. O problema é que o plano de saúde da aposentada não cobria o procedimento. E ela precisou gastar as economias da família para comprar os remédios. R$ 8.360, gastar com medicamento, que eu tenho esse plano de saúde há quase 20 anos. E eu não tive direito agora a nada. Eu tive que pagar. Atualmente, os planos são obrigados a oferecer esse tipo de tratamento somente em ambulatórios por meio de quimioterapia. Mas isso deve mudar em janeiro. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje que, a partir do ano que vem, as operadoras serão obrigadas a oferecer 36 medicamentos orais, que poderão ser usados em casa para o tratamento do câncer. Com a nova decisão, os pacientes passarão a ter acesso aos comprimidos contra vários tipos de tumores, como o de próstata, de mama, linfoma e pele. As novas drogas, elas atingem um alvo específico da célula tumoral. Então, são drogas menos tóxicas, né? De fácil acesso, o paciente em casa, ele faz o seu tratamento. O que é difícil ainda para essas drogas são os custos, que são exorbitantes, né? A medida ainda passará por uma consulta pública nas próximas semanas. Mas o Ministério da Saúde já declarou que não vai voltar atrás. Nós estamos muito seguros, com a opinião dos médicos especialistas e com segurança jurídica, de que não é correto estar excluído dos planos de saúde esse tipo de tratamento oral. Além da quimioterapia via oral, a ANS tem como previsão a inclusão de 80 novos procedimentos médicos e odontológicos na cobertura dos planos, como cirurgias por vídeo e uma nova modalidade de radioterapia menos agressiva. O resultado de tudo isso é o que o brasileiro sofre. Tem que entrar na fila do SUS, onde depende da espera, depende de um tempão, a doença não fica na fila. Ela avança, a pessoa fica na fila, mas a doença continua. E não é atendido, o problema vai se agravando. Se a pessoa vai para o plano de saúde, ela descobre que tem poucos direitos e muitas exceções. Ela só vai descobrir quando precisa desse problema, quando precisa desse atendimento. Agora o governo está tentando resolver o problema, dando uma dura aí nos planos de saúde, mas não é fácil. O pessoal que tem lobby forte, que manda em Brasília, e é difícil até para o próprio governo enfrentar esse poder, que é o poder do investidor. Aí não é o médico. O médico também fica sujeito ao que decide o investidor, aqueles que são os donos dos planos de saúde. E ali o objetivo é dinheiro, retorno, principalmente, objetivamente, é isso. O que sobra, claro, o atendimento, o serviço. Mas o objetivo principal do investidor é o retorno do dinheiro. É assim que eles pensam, é assim que eles agem.